Sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, tudo bem também com a família de cada um. Vou fazer um vídeo bem rápido aqui para explicar como é que funciona para colocar o SPAL infinito no mesmo grupo no DSS Word, utilizando o script MIST. O script MIST é este aqui, tá bom? Eu sempre recomendo carregar ele e o CTLD juntos. Para você que não sabe como carregar o MIST, aqui no card acima, nesse momento vai estar passando aí o link do nosso vídeo para que você aprenda a como colocar o script MIST. Vou criar uma situação hipotética aqui. Vou colocar três tanques dos Estados Unidos, M1 Abrams. Eles vão estar parados nessa estrada e eu vou colocar, indo em direção a eles, três veículos russo, vou colocar aqui o nome como tanques, né? E esses três veículos russos como grupo 2. Desarmados e vou colocar esses dois veículos aqui. Vou colocar dois desses veículos, são bem fracos. Eles vão estar na estrada, 40 nós se possível, e indo em direção aos nossos amigos tanques. Tá bom? Ok. Então a situação hipotética está criada e eu vou salvar. O grupo que eu quero que dê o SPAL é este grupo. Então eu tenho que conferir este nome, o grupo 2. Isto aqui eu tenho que copiar, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui nas triggers. Vou criar uma trigger importante aqui como Continuous Actions. E ela se chamará teste de morte do grupo 2. Em condição, o que ela vai fazer? Ela vai testar se o grupo 2 está morto. Ou seja, grupo dead, grupo 2. Se o grupo 2 estiver morto, ela vai acionar a flag 60. Essa flag pode ser qualquer uma, tá? A flag só não pode estar repetida. Vou criar outra trigger, também como Continuous Actions. Teste de vida do grupo 2. Eu venho aqui, ao invés de grupo dead, eu coloco o grupo alive, ou seja, grupo vivo. E na flag on, eu troco para flag off. Essas duas triggers, elas são contínuas. Então elas vão ficar testando o tempo todo. Uma vai testar se o grupo estiver vivo, ele vai desligar a flag 60. Se o grupo estiver morto, ele vai acionar a flag 60. Então, isso eu não recomendo ficar colocando demais na missão. Continuam os Actions, porque pode chegar uma hora que vai pesar um pouco a missão, tá bom? Então, a gente cria uma terceira trigger. Essa precisa estar como Switched Condition. E vai se chamar Grupo 2 Renasce. Para o grupo 2 Renasce, a condição vai ser flag 60 é verdadeira. Por quê? Se o grupo estiver morto, a flag 60 vai se tornar verdadeira. E se a flag 60 se tornar verdadeira, nós vamos ativar este script. Ok? Este script aqui está selecionado. Eu vou passar para vocês na descrição. Só um pequeno detalhe. Este nome, eu já tinha pré-programado. Então, eu já tinha colocado aqui. Isso aqui vai vir como Group Name. E aí você tem que trocar pelo mesmo nome que está no grupo que você quer que vá respawnar. Ok? Então, fazendo desta forma aqui que eu expliquei, nós vamos testar a morte. Se estiver morto, flag on. E se ele estiver morto e ter a flag 60 por verdadeira, vai dar o respawn no grupo. Ok? Bacana. Vamos salvar e vamos ver na prática. Então, aqui eu já estou no editor, na missão. Eu vou no executador. Os dois veículos estão aqui. São estes dois veículos. Aqui nós temos os três tantes que eu coloquei. Eu vou acelerar o tempo. Então, vai ficar um som tipo de carro de Fórmula 1 do Dynacom. Para quem teve videogame do Dynacom vai saber do que eu estou falando. E vamos ver a morte dos nossos amigos indo em direção ao carro. O primeiro já está indo para o outro lado da vida. O primeiro morreu. O segundo vai morrer agora. Aqui ó. O segundo já morreu. Daqui a pouco vai ser feito o respawn. O respawnou o grupo novamente. Lembrando. Mesmo grupo. Mesmos veículos. Mesma tarefa. Mesma direção. Não. Eles vão fazer exatamente o que o primeiro grupo foi programado para fazer. No caso, a gente programou eles para morrer. O grande coração temos nós. Eu vou deixar aqui no F10. Pode notar aqui que o segundo grupo já está morrendo. Ok. O segundo grupo morreu. Respawnou novamente. Lembrando. Mesmo nome. Mesma tarefa. Mesmos veículos. Estão indo em direção a morte. Tal como os outros dois lá frente foram também. Já vou deixar aqui no F10. Um já está morto. O outro também morreu. Vamos contar alguns segundos. E vamos respawnar pela quarta vez. Quarta vez. Respawnou então nosso amigo grupo dos caminhões. E assim vai seguir o restante da missão. Ele vai respawnar. 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 Até você fechar o servidor. Sempre que esse grupo for morto. Ele vai respawnar. Ok. Uma informação senhores. Bem importante. É que. Desta forma que a gente fez. Continuous Actions. Testar a morte. Continuous Actions. Testar a vida do grupo. Ele vai respawnar infinitamente. Você pode ficar com o servidor 10 horas. E ele vai respawnar sempre que ele morrer. Agora. Um ponto importante. É que. Se você tirar. Essa trigger aqui ó. Essa segunda trigger. De testar a vida. Dele. Se você apagar. Dar um delete aqui. Na hora que você for testar na prática. Ele vai respawnar só uma vez. Por quê? Porque assim que ele morrer. Né. A flag 60. Vai se tornar verdadeira. E consequentemente. Ele vai respawnar. Só que não vai ter nenhuma trigger. Para falar assim ó. Oi. O grupo está vivo. A flag vai ter que ser desativada. Então. Se você tirar. Essa condição. Deixar somente o grupo dead. Flag on. Ele vai respawnar apenas uma vez. Se você colocar. Essa outra trigger. Com o grupo alive. E flag off. 60. Ele vai ficar respawnando. Quantas vezes. Forem precisas. Tá bom? Então. Essa é a diferença. De você querer respawnar. Uma vez. Ou querer respawnar. Infinitamente. Tá bom? Então. Esse foi um vídeo rápido. Explicando. Como colocar. Respawn infinito. No simulador. DSS Word. Com o script. Mist. Relembrando. Para quem não sabe. Como colocar o script. Card vai estar passando aqui acima. Novamente. Tá bom? Na descrição. Também vou deixar aí. Alguns dados aí. Do script. Tá bom? Nos vemos aí. No próximo tutorial. De como editar missões. No simulador. Tchau.